Eu vou fazer uma unha surpresa É só um tranco colocar agora, só uma unha dentro sem você ver Tá bom, gente Pronto, a gente vai segurar pra você Eu vou ver aqui Ah, gente, sério mesmo, vocês acharam que eu ia ficar com essa unha aqui? Oi, gente, eu sou a Agnes Mello E hoje eu vou tirar essas unhas aqui Eu vou fazer uma unha surpresa, assim, eu não sei o que é E a minha Nile Designer O que é isso, amiga? Tu tava dançando? Tá tranquilo, tava apoiado Pra quem não viu essa unha aqui que eu já tinha feito Corre lá pra ver como tudo foi feito Que saiu um vídeo aqui no canal E agora vamos fazer a unha surpresa Eu não sei o que vai ser, eu literalmente não sei de nada Então a Andressa vai explicar pra vocês como que vai ser Eu propus isso pra ela, ela aceitou Aí eu falei, então vamos fazer uma unha surpresa Bom, se ela não sabe o que ela vai fazer Eu também não sei, tá? Só pra avisar Como assim? Eu também não sei Eu vou descobrir na hora A gente vai fazer ali, ó, na... Dedo por dedo e descobrir na hora Meu Deus Vai ser surpresa pra ela e pra mim também Mas tem nenhum tema? Você não pensa em nenhum tema? Monster High Então eu acho que eu vou gostar Qualquer coisa que você fizer eu vou gostar É só isso que eu posso dizer, Monster High E aí, vamos ver, fica aí que vocês vão ver como que vai ser o processo Vamos ver então Agora a gente tem que pensar em alguma coisa Porque eu também não posso ver Eu quero ver só quando a unha estiver pronta Não posso ver o processo É, como a gente não tem aquelas vendas Eu vou ter que improvisar, né? Pera aí que eu vou buscar um negócio E vocês viram que eu tô com essa unha aqui, ó Vou mostrar assim, ó Pra vocês não focar tanto na minha unha Porque tem um vídeo sobre essa unha aqui que saiu aqui Vocês estão vendo que tem uns bagulho colado na minha unha? Vão lá ver que unha é essa aqui Pra vocês verem como é que ficou Foi um bagulho muito legal, muito artístico E a Andress pegou uma máscara Vai ser a única coisa que a gente vai conseguir vender a unha dela Quer dizer, a gente vai tentar, né? Se não der certo, a gente, sei lá, marrompou Será que venda? Eu acho que venda, sim Acho que eu vou... Ó, dá certo A unha errada não está certa, mas vai servir, vai servir É, tem que achar meu... Vamos tirar isso aqui da unha agora Que vocês estão vendo aí, ó Vou dar uma dica É um inseto É um inseto? Ixi, não, acho que não é um inseto Eu não sei o que é, mas eu acho que não é um inseto Será que não é um inseto? É um outro nome, se não me engano Corre lá e comenta nesse vídeo Corre lá Se você é inteligente, responde aí Responde aí E deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho Se você é inteligente Se você não é inteligente Desprovido da inteligência Vai lá e pesquisa também Faz igual a gente Daqui a pouco a gente vai pesquisar pra ver se... Que pesquise Pois é Mas é isso, gente Corre lá nesse vídeo aí pra assistir E fala assim Ah, eu vim do outro vídeo Então é uma surpresa Beleza Bom, gente Vamos começar aqui então Porque a gente que estava conversando aqui Ela esqueceu que tinha que me vendar Aí eu já sei que uma unha vai ser verde E vocês também Tô dando esse spray pra você Eu falei assim Amiga Você tá pintando... Eu achei que era alguma esmaltação assim Sem ser o esmalte em cima Mas tipo... Achou que era uma base É, uma base, alguma coisa assim Aí eu falei O que você tá fazendo? Ela falou Eu tô pintando já Eu falei Ué E aí minha venda Enfim, a venda está aqui Mas ainda bem que foi no começo Foi no começo Então pô Eu não tô enxergando não Até por causa da luz Quantos dedos tem aqui? Eu não tô vendo, sua mão Só fala Fala, ué Cinco? Ah, porra O que? Você acertou É que você foi do mais óbvio É, eu falei Ah, eu botei cinco Vai que ela colocou todos Acertou, miserável Ó, gente Até borrei o negócio aqui Mas a gente vai o que? Fazer o que agora? Arrumar a câmera aqui pra vocês, né? Pra vocês assistirem A Andressa tirando Pronto Tudo Gisela que vai mudar de cor Vamos ver se é verdade Ó, gente Deixou muito like nesse vídeo Porque aqui, ó Vocês estão, sabe aonde? Numa ring light Pra eu mostrar aqui o processo pra vocês E tipo assim A ring light tá toda a cabenha O bichinho tá quase deitando em mim Verdade, não É mentira Então vamos ver aqui como vai ser esse processo Colocar a venda aqui, né? Minha máscara E bora ao nós Só venda máscarada, vai Vai ser um trânsito Vou colocar agora Sua mão ali dentro Sem você ver Aqui? Isso, na cabine Eu vou ter que te direcionar ali Olha o barulho de micro-ondas, editor Que dificuldade Agora vamos para esta mão Que eu vou fazer o mesmo processo da outra Tá só pintando agora, né? É, agora a gente vai ficar só no processo da esmaltação, né? Pra fazer o fundo Mas depois eu vim com as minhas ideias Que cor que é? Surprise! Surprise, motherfucker Vai ser as duas diferentes? As duas iguais? Vão ser iguais as duas Porém vai ter um leve toque diferente Ah, gostei De mulher pra mulher Marisa Bom 60 segundinhos ali Pode tirar Agora você vai por essa Posiciona esse dedo No esqueminha Pera aí É de coxinha Ah, yeah Bom, gente Agora a gente terminou as unhas, né? Graças a Deus Mas adeus Só assim, cinco horinhas Mas assim, deu tudo certo Eu acho, né? Eu espero que ela goste Eu acho que ela percebeu Que teve uma mudança de peso na mão Gente, eu tô sentindo um negócio aqui, ó Ela já colocou Ela falou pra me fechar a mão Pra não mostrar pra vocês Mas, ó Tem um negócio que tá batendo Eu falei Mas o que ela colocou na minha unha, cara? Eu tô sentindo que pesado Ah, sim Achei que ia ficar bem legal Então eu coloquei também Você tá ansiosa, amiga? Eu tô Quer ver? Quer ver? Quer ver? Eu quero Aí Pronto Deixa eu segurar pra você Vamos ver aqui Ai, que bonitinha Gostei Nossa Gente Olha isso aqui Por isso que demorou Ela desenhou isso aqui na minha unha agora Caraca Gente, vocês sabem de quem que é esse olho? Olha isso aqui De quem é o tema, né? Dessa daí De quem que é o tema? Comentem aí Quem sabe de qual Monster High Essa aqui que eu falei Agora, não Mas espera que tem ainda No outro dedo Da outra mão O dedão Tem o olho dela que é diferente É um diferente do outro Tipo, é um verde e um azul Verdade, caraca Então quando você fizer assim Deixa eu ver Seguro aqui Vamos mostrar Nem ferrando Olha isso, gente Achei bonito, viu? Porque a personagem Ela tem, tipo Os dois olhos diferentes De uma coisa diferente do outro Caraca Olha isso aqui, gente Ela colocou uma caveirinha Eu tenho um pingente nas unhas Agora olha o barulhinho Melhor parte Eu amei, amiga Nossa, ficou muito linda E olha isso, gente Tá brilhando É, eu botei um pouquinho de brilhinho, né? Porque, né? Monster High Sim Então, brilhinho Monster, Monster High Monster High Emoção, né? Gente, meu Deus Eu amei Pra gente tirar essa máscara aqui Ela ficou cinco horas Eu dormi, tá, gente? Realmente ela dormiu Eu realmente Deu um soninho, né? Aí ela Amiga, amiga Fica direita Que eu tô desenhando Um negócio aqui E eu na maior concentração Fazendo os traços ali E a bichinha assim Capotando pro lado Assim, ó Aí o amigo Calma Você pode dormir Mas se segura um pouquinho E aí Foi isso, gente O que vocês acharam Da minha unha De Monster High Com um pêndulo aqui, ó Espero que eu me acostume Com isso aqui É, vamos ver Ela falou assim Mais um teste Mais um teste É, mais um teste Do piercing Eu passei no teste Eu consegui Dos acessórios Dos acessórios também Que era aquele que eu tirei, né? Que é pra quem não viu o vídeo De eu tirando os acessórios O qual é lá no último vídeo Das unhas Mas, gente Eu amei Quanto lindos Nossa senhora Olha isso aqui Comentem aí O que vocês acharam Dessa unha Olha que chique Põe a musiquinha aí Editor, vai Ah, eu já fiz a minha Na Monster High Também, tá? Sério? Já Qual a personagem era? Foi a... A Clórdia Não, não, não Mas é alguma coisa Ah, eu sei quem é Mas eu esqueci o nome também Ah, aquela É a fantasia minha, não é? Pera, deixa eu puxar Não, pera Olha lá, gente Nossa, que linda Caracoles Como que tu consegue Desenar na própria unha? Ah, de boa Essa mão sim, né? Agora a outra mão Sem chance Mas é isso, gente Comentem aí o que vocês acharam Aqui, ó Da minha unha E comentem aí Se vocês querem Que eu traga mais unhas Aqui pra vocês Comentem ideias aí Desafio 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 que eu e a Andessa Gosta Gosta A gente também Traz umas unhas aí Artísticas Pra vocês também Tá? Então Comentem aí o que vocês Querem ver E se vocês estão gostando Desses conteúdos de unha também Porque eu adoro E aqui a gente vai trazer Coisa diferente, né? Pra poder Vocês conhecerem Muito mais Esse universo de unha Que tem muita coisa Muita coisa diferente Então, assim É bem legal Não é só o básico E sigam a Andressa Lá no Instagram Gente, aqui, ó No Instagram dela Sigam lá Que vale muito a pena Ela posta cada unha Maravilhosa Que eu fico Ai, eu quero fazer em mim Aí teve uma vez Que apareceu uma unha No vídeo Ai, eu quero fazer em minha Quando eu percebi Era a minha E eu juro pra você Que aconteceu isso Eu falo Pera, é a minha Mas, tipo assim Gente, é incrível E, tipo Sigam ela lá Vale muito a pena Quem é aqui de São Paulo também E devem aqui também Fazer unha com ela Porque é uma profissional Gigantesca Tipo, olha isso aqui, gente Ela desenhou isso aqui agora Eu fico abismada Com isso aqui Tipo, tudo agora E é isso, gente Tá bom? É isso Até o próximo vídeo Muah!